Em Mornese, Itália, no dia 9 de maio de 1837, florescia a vida de Maria Domingas Mazarello. Primogênita entre dez irmãos, aprendeu desde cedo o valor do trabalho árduo ao lado dos pais, José e Maria. Sua fé, nutrida no seio familiar e fortalecida pelo padre Domingos Pestarino, moldou seu coração para a missão que a aguardava. Aos 18 anos, Maria Domingas integrou a Pia Sociedade das Filhas da Imaculada, um grupo devotado às meninas necessitadas, à catequese e ao apoio às mães cristãs. Sua alegria e liderança natural a destacavam entre as demais. Em 1857, durante uma epidemia de tifo, Maria Domingas se dedicou ao cuidado dos enfermos, contraindo a doença e debilitando sua saúde. Apesar das sequelas, sua força de espírito a impulsionou a seguir em frente. Impossibilitada de trabalhar nos campos, junto com sua amiga Petronila, aprendeu corte e costura, abrindo uma oficina para ensinar às jovens do povoado não apenas um ofício, mas também o amor a Deus e a Virgem Maria. Daquela pequena oficina de costura, brotou o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. O número de meninas crescendo, algumas necessitando de acolhimento, o grupo se uniu por um ideal comum, fortalecidas pela mesma espiritualidade e vivendo em comunidade. Em 1864, o encontro com São João Bosco marcou um novo capítulo. Ele reconheceu naquelas jovens a resposta de Deus ao seu desejo de auxiliar as meninas. Após longa preparação, em 1872, nascia o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, as Irmãs Salesianas. Eleita superiora, Maria Domingas guiou o Instituto com sabedoria e amor, impulsionando sua expansão pela Itália, Europa e América. Ao partir aos 44 anos, em 13 de maio de 1881, suas filhas já eram uma realidade vibrante na igreja e em dois continentes. Oremos, ó Pai, como ensinastes a vossa igreja que todos os mandamentos se resumem em amar a Deus e ao próximo. Concedei-nos, a exemplo de Santa Maria Domingas Mazarelo, praticar obras de caridade, para sermos contados entre os benditos do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria Domingas Mazarelo. Rogai por nós.